Pois é, inclusive, a gente precisa relembrar a nossa audiência das muitas ações de Nicolás Maduro para pressionar a oposição. Inclusive, o partido Vontade Popular denunciou que o líder opositor Fred Superlano foi sequestrado nesta manhã pelas autoridades da Venezuela. Pelas redes sociais, foi feito um alerta sobre uma escalada repressiva em meio aos protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro. Eu vou abrir aspas. Devemos denunciar responsavelmente ao país que há poucos minutos foi sequestrado o nosso coordenador político nacional, Fred Superlano. Fecha o aspas. Um outro alerta também foi feito quando Antônio Ludesma, ex-prefeito de Caracas, acusou Nicolás Maduro de ter ordenado o sequestro de Maria Corina Machado. Pelo X, a plataforma rede social antigo Twitter, o opositor exilado em Madri, na Espanha, afirmou que os policiais vão tentar prendê-la, assim como outras lideranças do comando de campanha. Pois é, a gente trouxe a informação ontem, inclusive, da abertura de investigação contra figuras da oposição, Maria Corina Machado, também o Edmundo Gonzalez e Luiz Felipe Dávila. Eu disse no dia de ontem, não devemos nos surpreender se em alguns dias Maria Corina Machado for detida pelo regime de Nicolás Maduro. E aí a imagem, para quem nos acompanha pela TV por assinatura, Fred Superlano, sequestrado na Venezuela, líder opositor, alertou, inclusive, para essa escalada repressiva do regime de Nicolás Maduro. Dávila. É, mostra isso, o regime em desespero, sequestrando, amedrontando as pessoas, porque se deixar, as pessoas vão ocupar todas as ruas da Venezuela, porque é isso. Aí a gente está falando que 70% da população votou no candidato da oposição, que é o Edmundo Gonzalez. Ele venceu as eleições e essa população se sente roubada, roubada no voto, roubada na sua maneira de se expressar, além de ser roubada em todos os outros sentidos, né? Roubado o seu emprego, da oportunidade, da igualdade de oportunidade, tudo foi roubado na Venezuela. Hoje a Venezuela é uma ditadura que serve a poucos, e esses poucos são esses sanguessugas que têm aí alguns comparsas que apoiam o regime. Mas assim, ninguém mais, não é possível, como bem disse o Alangani, um país que tem milhões de por cento de inflação, que tem 80% da população hoje vivendo na miséria, e que foi um dos países mais ricos da América do Sul, achar que isso é normal. É óbvio que não é normal, é por isso que essas pessoas se manifestaram legitimamente. E o que chama a atenção é a confiança da liderança da oposição, tanto de Maria Corina Machado como de Edmundo Gonzalez. Por quê? Porque é quase impossível fraudar esse sistema, porque era a urna eletrônica com o voto impresso. Então, todo mundo que votou tem lá a prova que votou. Então, na hora que mostrar essas atas da eleição, ou é uma fraude escancarada, que não bate com o voto que foi validado, ou vai mostrar justamente o que nós todos sabemos, que Maduro vai ter que esconder atas, destruir atas e urnas, porque se aparecer todas as atas, é por isso que Maria Corina Machado cobra todos os dias, e o mundo cobra, porque isso vai desvendar o que ocorreu na Venezuela. Uma fraude escancarada para frear a vontade de mais de 70% da população venezuelana, que votou pela liberdade, pela democracia e por Edmundo Gonzalez. Esse é o questionamento de Maria Corina Machado, fez esse post já há pouco, no X. Ela disse o seguinte, desafiamos o Conselho Nacional Eleitoral a entregar as atas. É preciso que o povo tenha informação sobre o resultado das urnas. Você, Alan Gani, claro, a gente precisa fazer o questionamento, né? Se Maduro foi eleito, se o Conselho Nacional Eleitoral proclamou essa vitória, por qual razão o regime segue apavorado com a oposição, inclusive sequestrando, prendendo os opositores, Alan Gani? É, provavelmente porque essa tese que o Dávila trouxe aqui, ela é muito verdadeira, ela é muito factível. Haverá um confronto daquilo que o governo fala, daquilo que falsamente eles comemoraram, com a realidade. Aliás, a gente sabe até pelas imagens de que houve uma fraude, mas você precisa ali do recibo, você precisa da comprovação impressa. E aí a grande questão é, havendo esta comprovação, essa discrepância entre as atas e o resultado eleitoral, como é que vai se comportar o regime ditatorial de Núcleos Maduro? Essa é a grande questão. Será que daí, a partir daí, eles vão para o tudo ou nada, já vão dando essas amostras, né? De repressão, 750 pessoas presas pelo Ministério Público, algumas pessoas desaparecidas, outras mortas. Ditadura é assim. Então, será que esse processo vai se intensificar, havendo essa discrepância, ou não? Ele acaba renunciando. Eu acho que uma peça-chave aí será o movimento dentro das Forças Armadas. Pois é, inclusive muitos apostam numa dissidência. Grande parte das Forças Armadas traindo, ou pelo menos indo na contramão do que prega Nicolás Maduro, e aí sim possibilitando um avanço da oposição, ou pelo menos a retirada de Nicolás Maduro do poder. O delegado Palumbo, oriundo das Forças de Segurança, as Forças Policiais, vai trazer também sua reflexão sobre essa detenção de um líder da oposição. Delegado, por favor, muitos questionando se houve a vitória proclamada pela Autoridade Eleitoral da Venezuela. Nicolás Maduro segue muito preocupado com a oposição, inclusive prendendo figuras importantes. Qual é o receio dele? Receio dele de cair do poder e acabar atrás da grade. É isso, atrás de uma cadeia. E você ficar lá, passar o resto da vida, não poder usufruir tudo que ele já roubou do povo venezuelano. E não é só as Forças Armadas, não, que está se rebelando aí aos poucos. Nós temos visto imagens de policiais, literalmente, tirando o uniforme, tirando a farda, porque não compactuam mais. E quem sustenta este governo ditador são as Forças Armadas e os policiais, a Guarda Nacional que sustenta esse governo. Se eles abandonarem o Maduro, o Ministério Público não vai fazer absolutamente nada, porque não tem força para isso, o Judiciário também não, e aí provavelmente a gente vai ver ele fora. E além disso, ainda tem uma facção criminosa, Pranato, que já trocou tiro com a Guarda Nacional, indo a favor dos manifestantes. Então, a coisa lá está muito feia. Eu só não acredito que o Loçóis, que é o grande cartel ali da Venezuela, vai interferir nisso, porque para eles está cômodo. Haja vista que o chefe, digamos assim, entre aspas, é um dos acusados de enviar mais de 300 toneladas de drogas para os Estados Unidos. Delegado, rapidamente, se policiais desertarem, ou então até integrantes das Forças Armadas fizerem isso, é possível que a oposição consiga organizar uma reversão do processo eleitoral, uma tomada do poder, ou isso necessariamente precisaria acontecer de cima para baixo, das figuras de alta patente, generais, coronéis e por aí vai? Olha, eu acredito que sim, né? Porque a tropa, quando se une, fica difícil, né? Aqui em São Paulo, em 2008, nós tivemos uma manifestação da Polícia Civil que acabou em pancadaria na frente do Palácio do Governo. É muito difícil você segurar os policiais. Quem é que está tomando conta dessa ata? Ou são os policiais, ou são gente da Força Armada. Não tem outra pessoa, não está lá, vou colocar numa sala ali no Ministério Público, lá para o promotor tomar. Não, quem está tomando conta são pessoas ligadas ao governo. E o Brasil deveria exigir que essas atas fossem entregues, para a gente saber da lisura que a gente está, aliás, que a gente já sabe que não teve nessas eleições. Por que prenderam esse opositor? A forma com que prenderam? Qual o motivo? Porque ele é um opositor? Se isso não for ditadura, eu não sei o que é. Luiz Felipe Dávila já fez algumas reflexões sobre os caminhos possíveis, inclusive pensando em um cenário de dissidência das Forças Armadas para conseguir fazer avançar essa ideia, esse projeto da oposição. Agora, Dávila, diante desse questionamento da oposição, de que o regime de Nicolás Maduro, por meio do Conselho Nacional Eleitoral, entregue as atas, não é possível fazer nada antes de ter todas as informações, ou pelo menos parte das informações. Então, uma hipótese aqui, não daria para as Forças Armadas, ou pelo menos uma parte delas, apoiar a oposição na tomada do poder ou a retirada de Nicolás Maduro. Precisaria aguardar, naturalmente, a finalização do processo eleitoral, a entrega das atas, a apuração, para aí ter todas as informações e a comprovação de que o processo eleitoral teria sido fraudado. Olha, Caniato, se as Forças Armadas tiverem uma única pessoa funcionar nesse Conselho Nacional Eleitoral, essa pessoa já pode ter informação, porque ali está a realidade. A realidade está lá, os 70% dos votos que receberam o presidente Eduardo Edmundo Gonzales. Isso aí já está lá. Os fatos estão lá, eles estão escondendo, eles estão manipulando. Porque não bate, quando você tem uma urna eletrônica com o voto impresso, que é o que está acontecendo, as pessoas mostram o voto. Eu votei aqui no candidato Edmundo Gonzales. Cadê meu voto na minha sessão? Não dá. Então, o problema é que as Forças Armadas, evidentemente, todo mundo na Venezuela, no poder, no Estado, já sabe que essas eleições foram fraudadas e que a oposição venceu. O ponto é que é preciso agora, o que eu digo, a turma do bem nas Forças Armadas se unirem com forças policiais. Aliás, nós já vimos policiais desertando, deixando o seu uniforme e juntando-se à manifestação da oposição de Maria Corina Machado. Então, essa dissidência começa a existir ainda de maneira muito... Tímida, mas esse movimento pode crescer, né? Mas precisa crescer. E aí, a importância de gente na rua e pressão internacional. Essas duas coisas podem fazer virar o jogo. E eu entendo que isso é fundamental. Hoje, eu estava seguindo o noticiário internacional, não tem uma linha da Venezuela. Às vezes, está ali um rodapézinho, sai alguma coisa da Venezuela. Mas não, isso é a hora da comunidade internacional estar unida. Nós estamos falando de um dos países mais importantes da América Latina, que foi sequestrado por essa ditadura bolivariana, e que precisa voltar a respirar liberdade e democracia. Então, não podemos ignorar isso. Eu estava, inclusive, olhando, Alangani, nos canais americanos, norte-americanos, diz quase nada da Venezuela, entendeu? Então, assim, é a hora. Não tem interesse também, né? Não, mas, assim, a comunidade internacional tem obrigação moral de ter interesse em salvar a Venezuela das garras do bolivarismo. Tem obrigação moral. Aliás, parte desse desastre da Venezuela é fruto justamente da omissão e da complacência dos países que deram as costas para a Venezuela e permitiram que essa ditadura florescesse do jeito que floresceu na Venezuela. Se nós tivéssemos uma comunidade internacional engajada, preocupada com outros países além do seu umbigo, já teriam dado um basta na ditadura bolivariana. Portanto, parte da culpa da desgraça da Venezuela deve-se debitar a passividade da comunidade internacional. Muito importante isso que o Luiz Felipe Dávila traz para a nossa audiência, para a reflexão com os nossos comentaristas. Você, Gani, é preciso lembrar mais uma vez que teve uma ligação telefônica, uma conversa telefônica agendada previamente entre Joe Biden, presidente americano, e o presidente brasileiro para tratar, entre várias questões, da escalada de tensões na Venezuela após a ditadura de Maduro declarar a vitória no pleito de domingo. Bom, estamos falando das duas maiores e mais poderosas nações das Américas. Qual deve ser o entendimento, então? O Dávila foi enfático. É, sim, papel das nações, da comunidade internacional olhar para essa situação na Venezuela. Para você, qual deve ser o entendimento dos Estados Unidos e Brasil e o que eles podem e devem fazer? Pois é, se a gente olhar em retrospectiva, Ganiato, o Brasil, em certo sentido, fomentou esse regime porque foi o fiador ideológico, principalmente durante os anos do governo PT, e não só o fiador ideológico desta ditadura, mas também o fiador econômico, porque fez negócio com a Venezuela. Várias empresas no Brasil aqui operaram na Venezuela, empreiteiras, por exemplo, e agora estão devendo, né? Inclusive não receberam. A Venezuela deu um calote. Então, alimentamos via financiamento de BNDES, via empresas e fomentado pelo lobby estatal. Então, fomos fiadores econômicos deste regime nefasto. Esse é o primeiro ponto. Então, acabar com isso da noite para o dia. Não tem que ter mais negócio com o ditador. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os Estados Unidos, a meu ver, também cometem um grande erro. Então, compram algumas brigas que, do ponto de vista... Não estou nem entrando agora na questão moral, mas do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos, não faz muito sentido. Então, compram lá uma briga da Ucrânia, trilhardária esta briga, muito mais difícil, porque é uma briga por procuração, enfrentando a Rússia, que tem arma nuclear. Então, dá para ter confronto direto numa região que eles não estão ali presentes. Isso seria muito mais natural aqui na Venezuela, né? Ter uma presença americana na Venezuela. E pensando aqui, estrategicamente, até pela reserva de petróleo que tem na bacia do Renau, que é a maior reserva do mundo. Ora, os Estados Unidos não interferem no Oriente Médio por conta do petróleo. Então, por que não interferir aqui? Seria muito mais lógico, né? Então, eu vejo que o Brasil, principalmente porque foi fiador ideológico e econômico, e também a omissão dos Estados Unidos, também são culpados do que ocorre na Venezuela. Concordo absolutamente com o Dafne.